Olá pessoal, nesse vídeo vamos apresentar um pouco sobre o Drillsoft HDX e mostrar como você pode fazer a configuração do seu poço através do preenchimento de dados. Bom, você vem aqui em configuração, aqui você está vendo a janela de projetos, onde você coloca todas as informações do seu poço, também ali você verifica qual é o tipo da unidade que será esse projeto, se é uma GK, uma plataforma, uma sombra de perfuração, aí você fica ali à vontade para colocar de acordo com o seu projeto. Na janela de trajetória e informações você preenche com relação ao planejamento do seu poço, você tem aqui as temperaturas que você pode colocar e quais são os tipos de informações que será incluída dentro do teu projeto. Na parte de tubulações, você preenche com relação à coluna de produção, você também tem aqui a parte onde você coloca as linhas de superfície e com isso você também vê o volume, você tem uma ideia com relação ao volume ali, que será ali contido dentro da sua coluna de perfuração. Você tem aqui também a parte da broca, onde você também preenche com as informações da broca e fluidos, você tem ali a condição de colocar o tipo de fluido que será utilizado, você pode preencher aqui com o tipo de fluido, ou se ele também informar se ele é a base de água ou óleo, você pode ficar à vontade aqui para escolher. A questão também do modelo reológico, que você precisa verificar qual será o melhor modelo, a condição mais modelada do fluido que você vai precisar. E aqui, através do reograma aqui, você tem uma informação para você obter um melhor fluido, um fluido menos turbulento, um fluido mais laminar possível. E aqui você vai preenchendo com essas informações, onde está em branco aqui, você precisa preencher. E aqui na otimização da reologia, você pode ver com relação às margens de erro, e isso aí vai te informando o quanto turbulento o fluido está, através das linhas aqui. E aí você no best fit, ele automaticamente vai te dar a melhor reologia com relação ao tipo de fluido que será utilizado. Na parte de preferência, você é com relação ao painel de interação, você pode utilizar ele com relação para mudar, você quer um painel mais escuro, mais claro, aí fica sempre ao seu critério. E com relação aos limites de pora e de fratura, você também pode definir esse limite, em que nós podemos discutir isso num próximo vídeo. Aqui também você tem a parte das unidades, e você pode escolher qual tipo de unidade, você vai usar a imperial, a métrica, e isso aí você fica à vontade. Bom pessoal, então é isso, uma rápida apresentação de como o software da Drillsoft é fácil de interação, e é um software também inovador, com bastante informações, tudo o que você precisa com relação ali para obter um melhor perfil do seu poço, e também com relação a uma melhor configuração. Então até o próximo vídeo, e um abraço a todos.